Pra vocês terem demais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bem, bem, bem Senta aí, capa Senta aí, capa Maravilhoso Não é um negócio Maravilhoso 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 O maravilhoso Maravilhoso Era isso Rádio Oi pessoal, eu queria pedir um favor para vocês, para vocês se puderem raipar os nossos vídeos. É fácil, é só você clicar no botão de curtir, que vai aparecer embaixo o botão de raipar, e aí você clica nele, no raipar. Obrigada! Fala Dani! Bom dia! Bom dia! A Catarina está tomando café aqui com nós hoje, né? O resto do pessoal está dormindo ainda, né Dani? Larissa está acordando, mas a mamãe está dormindo ainda, a Leda e o Pedro. E aí, tudo bem? Você está feliz hoje? Bom demais! Bom demais! Gente, hoje ele merece tudo, viu? Ele disse que hoje ele merece. Mais tarde mesmo, mais tarde. Mais tarde? Mas a gente merece um copinho de coca. Merece um copinho de coca? E aí, Daniel, você não tem jeito, não. Bom dia, gente! Então, vamos fazer uma coisa... Hoje é que dia, Daniel? Hoje é sábado. Oh, isso mesmo, Daniel, acertou! Você acredita, gente? Acredita, gente, que hoje é sábado? Oh, beleza, hein? Final de semana para nós, né? Isso. Aham. Eu quero, Lucas. Eu quero, Lucas. Uhum. 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 Daniel, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte? Não, em São Paulo. Rio Grande do Norte, né? Uhum. Agora você me pergunta. Acho que é Rio Grande do Norte. Bom dia, gente. Tudo bem? Metade do pessoal já acordou, metade do neto dormindo ainda. Oi, gente. Tá muito cedo, né, Larissa? Tá. Tá igual a Catarina, pensando que é seis, é nove. Pega o lampião, por favor. Bom demais. Certo, né? Certo. Agora eu me descoberto e leio só a noite. Hã? Uhum. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto